Acho que já em alguns minutinhos. Você quer dar uma abertura, né? Bom, acredito que a gente já começou aqui a nossa transmissão. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindos. E é com muita alegria que fazemos hoje uma entrevista com o Rogério Skylab e o lançamento do seu livro A Outra Volta da Outra Volta, um estudo sobre Her James. O meu nome é Natasha Costa, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Jatai e líder do grupo de pesquisa chamado Núcleo de Estudos Her James. Então, primeiramente, parabéns, Rogério, pela publicação dessa obra aqui. O seu livro é uma contribuição valiosa para estimular os estudos sobre James no Brasil. E eu já digo que eu li o livro e tive o prazer e a honra de escrever o prefácio desse estudo crítico do Rogério. E, em segundo lugar, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, participando dessa entrevista e fazendo o lançamento do seu livro pelo grupo de pesquisa. É um prazer, o prazer é todo meu. Eu me lembro que quando a gente pensou, até foi nas vésperas mesmo, a gente estava pensando em como iria desenvolver essa live e eu achei por bem a gente desenvolver essa live de uma forma bem informal, ao contrário de algumas, até dentro do próprio estudo, do Núcleo de Estudos Her James, em que as pessoas realmente fazem uma apresentação. A gente, no mundo acadêmico, está muito acostumado a esse formato, a esse formato de apresentação do trabalho, essas coisas todas. Eu achei por bem, Natasha, a gente desenvolver essa live de uma forma bem informal, no sentido até mesmo de perguntas. Deixar aberto para as pessoas perguntarem o que quiserem perguntar e, a partir daí, a gente vai falando sobre esse livro. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui alguns cumprimentos, aqui no chat, então eu já disse para o pessoal, e postando aqui as perguntas para o Rogério, que ele também vai responder as perguntas aqui do chat. Então seria de extrema importância aí que nós tivéssemos essa interação com vocês, nessa entrevista e uma roda de conversa mesmo. E uma coisa muito curiosa que eu havia comentado com o Rogério é que ele estudou Direito e Letras, e ele é graduado em Filosofia pelo UFRJ, então existe uma similaridade biográfica com o Her James, porque ambos escolheram... Ambos se enveredaram pelo Direito, mas escolheram atuar em outras esferas profissionais, nas artísticas. É curioso isso. É curioso porque eu sempre dou exemplos de outros escritores, não do Henry James, curiosamente não do Henry James, mas de... Porque eu tenho, talvez você não saiba isso, talvez não saiba, eu tenho uma relação muito forte com a biblioteca. A biblioteca, para mim, tem um sentido muito importante, sabe? Porque a biblioteca, o espaço da biblioteca, que é quase um espaço sagrado de silêncio, você não pode conversar da biblioteca, te leva, te propicia uma concentração, não é isso? Uma concentração. Você imagina... Eu estou falando isso, Natasha, porque eu estou vivendo atualmente, nesses últimos dois anos, uma crise terrível. A crise terrível vem justamente da Covid. Porque o que fez a Covid? Qual foi a consequência? Para mim, a Covid teve consequências terríveis, não no sentido físico, não no sentido físico, no sentido imaginário, né? Porque, antes da Covid, eu tinha uma vida disciplinar muito importante, né? Uma vida que eu cultivei durante anos, né? Que é justamente de frequentar a biblioteca. Por isso que os escritores, que mais eu me remeto a esse tipo de experiência, não é o Henry James, é mais o Borges e o Batai, porque ambos eram bibliotecários. Então, eu tenho uma relação muito forte, seminal, com a biblioteca. e isso até o momento da Covid. Porque, eu diria até que esse livro, esse livro que eu escrevi, A Outra Volta da Outra Volta, que é um estudo sobre o Henry James, ele só foi possível por causa dessa minha vida disciplinar. Você está me entendendo? E como que se passa a sua vida disciplinar? Como você organiza a sua rotina? Porque aí, eu ia diariamente na biblioteca, né? E aí, eu conseguia um determinado número de horas de estudo na biblioteca. Então, para mim, foi muito importante, porque esse livro, A Outra Volta da Outra Volta, é um trabalho extremamente pesquisado. chega a ser uma coisa quase neurótica, de pesquisa. Quem lê o livro, se você lê o livro, você pode ter mais ou menos o sentido do que estou dizendo. É um trabalho de muita pesquisa. Quer dizer, eu só poderia ter esse tipo de trabalho naquele tipo de vida que eu vinha levando até então. que era uma vida absolutamente disciplinada e metódica. Entendeu? O que aconteceu com a Covid? A Covid acabou com isso. E o parente foi visitar as bibliotecas. E, evidentemente, a vida voltou ao seu normal, entre aspas, que parece que está voltando novamente a coisa. Agora, esse retorno àquela vida disciplinar, que era quase, no meu caso, era quase uma máquina. Estou tendo dificuldades, não estou conseguindo ainda entrar nessa vida disciplinar. Então, os meus estudos hoje são estudos dentro da minha casa. e dentro da minha casa nunca será igual a biblioteca, porque você sofre com um mundo de interferências. É ligação, é celular, é isso, é aquilo, é a conversa, é aquilo. Entendeu? Então, nunca é. Eu te adianto que... Eu acho até curioso que nas suas perguntas breves você fala da questão da contaminação e, de fato, a contaminação é o sentido profundo desse livro. eu diria que nesse livro tem duas amarras que amarram os pontos de todo o livro. O primeiro é o new criticismo, é o Ian Lott, que eu acredito que para você também foi muito importante. Pelo que eu li do teu estudo, o Ian Lott foi muito importante. E ele está dentro, ele está amarrado no meu livro. Eu não apenas me refiro ao seu estudo clássico do primeiro parágrafo dos embaixadores, que inclusive está transcrito no livro que foi traduzido para o português, tradução do Marcelo Temer. Esse texto do Ian Lott é um texto para mim que foi muito importante. Ele foi definitivo. Porque a minha própria análise, a minha própria interpretação de texto da outra volta do parafuso está muito baseada nesse texto clássico do Ian Lott. Então, isso é uma coisa forte. E o outro ponto que você muito bem destacou nas suas perguntas prévias é a questão da contaminação, que me parece que é o máximo de potência da sincronia. Quando você fala da sincronicidade, eu gosto de diferenciar a diacronia da sincronia. Eu acho que o máximo de potência da sincronicidade é justamente o momento da contaminação, o processo da contaminação. E foi esse. Eu termino o livro falando da questão da contaminação e não é à toa que a continuação dos meus estudos após o Henry James é justamente George Bataille. E é porque George Bataille é justamente, para mim, é o fundamento desse pensamento da contaminação. Eu acho muito importante no seu estudo, Rogério, que você mobiliza, especialmente, e vi com bastante atenção, as áreas da filosofia e da crítica literária. Então, você retoma estudos contemporâneos, mas também os estudos clássicos anteriores da fortuna crítica, daquilo que a gente chama de fortuna crítica de Henry James. E eu achei, assim, muito interessante esses dois conceitos, de fato, no seu estudo, o da sincronicidade e da contaminação. E aí, o conceito de contaminação, você disse que poderia ser até o subtítulo do seu estudo, né? Tamanha e relevância que ele tem na sua pesquisa. E aí, eu me lembro que você define, nesses termos, o conceito de contaminação, que é trazer à tona o que se mantinha devidamente recalcado, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, né? Como que isso se dá em Henry James? Por que você achou esse conceito interessante para abordá-lo? É curioso, né? Porque quando eu falei com você, e você chegou até a me convidar no primeiro encontro do Número de Estudos, e eu não quis aceitar, porque naquele momento eu tinha já o livro 98% dele escrito, mas me faltava uma outra parte, que é a conclusão, que eu não escrevi conclusão, eu escrevi introdução, em que eu procuro amarrar as pontas desse trabalho, não é? E aí, nessa introdução, eu justamente falo desse aspecto, né? É muito curioso, porque a questão da sincronia, a questão da sincronia está presente em você também, no seu trabalho, o duplo ponto de vista, o duplo ponto de vista, curso, e da estilística, que remete a toda uma questão da linguística, então, de alguma forma, ele também vai expressar, esse duplo ponto de vista, expressa, de alguma forma, essa sincronicidade, né? Essa sincronia. Eu me lembro também, desculpa, pode falar, pode falar. Eu me lembro também que você comenta, com relação à sincronicidade, você analisa como que existem várias consciências em jogo na novela, como que a consciência das personagens, se torna sincrônica com a consciência dos leitores, então, isso também é muito interessante, porque examina um aspecto da narrativa, né? E como que esse aspecto da narrativa é sincrônico, como que essas várias perspectivas acontecem simultaneamente na novela. Isso também achei muito interessante, essa análise. E você veja, porque, na verdade, Natasha, você deve saber muito bem porque o teu estudo me deu consciência da fortuna crítica do Henrique Henrique. Isso aí é uma coisa assim, né? Porque nós, aqui no Brasil, a gente não tem muita ideia disso, e se você pensar bem, a fortuna crítica do James aqui no Brasil, produzido pelos brasileiros, é muito pequena, é quase nada, comparada com... Sabe, uma das coisas valiosas do teu trabalho foi ter dado a consciência de tantos estudos sobre o Henry James, a nível linguístico mesmo, a nível da linguagem, tantos estudos. Eu queria me lembrar de um oriental, eu não vou conseguir me lembrar o nome dele, provavelmente um americano de Nova York, mas ele deve ser de origem oriental, que ele falou, ele fez um estudo sobre um tipo de verbo que era usado muito no Henry James. Será que é o Atanabe? Se for esse escritor que eu estou pensando, o Atanabe, é o sobrenome dele, ele estudou o passado perfeito em James. Será que é isso? É isso mesmo. O passado perfeito. Você está no período? Esses estudos sobre o Henry James no Brasil, até pode ser que tenha, e eu tenha, enfim, não tenha pegado muito desses estudos feitos. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção dentro do limite de tempo que eu tive para fazer o trabalho foi praticamente o teu trabalho, o trabalho do Marcelo Pen, que é um trabalho clássico, maravilhoso, no campo do possível, que, inclusive, fiquei muito feliz de estar presente no primeiro encontro. Achei maravilhoso isso. E o trabalho da Luísa Larejeira, que também é um trabalho muito interessante. Na introdução, quer dizer, então a gente vive esse problema, a gente vive esse problema que é do nacional do produto, em relação ao James. e, na verdade, as traduções também, se você visualizar a obra monumental do James, a tradução, pouquíssimas traduções, não tem muita tradução. Não tem muita tradução. O cara que eu conheço, meu amigo, que eu valorizo muito, é o Paulo Henrique Brito, que é um tradutor espetacular do Henry James. Mas, assim, em termos de tradução, cara, a gente não tem muito. Por exemplo, é inadmissível a gente não ter a tradução da viagem do James a Nova York. Nos últimos anos. Nos últimos anos. É uma espécie que não é um romance, mas aquela narrativa dele em Nova York, no final, já no século XX, eu acho de uma importância muito grande como que nós não temos uma tradução daquele texto. Isso daí e a Luísa Larejeira traz bem forte esse texto, esse texto que nós, infelizmente, não temos a tradução. Então, nós no Brasil sofremos muito. Mas eu acho que eu consegui trazer pelo menos três estudos contemporâneos sobre o Henry James que tomou meu livro e que eu, de fato, eu não apenas anuncio um estudo, eu realmente me debruço sobre esses estudos. É isso que eu quero dizer. tem alguns trabalhos, os teus, por exemplo, as referências são borbulhantes ali, que às vezes não dá nem para você entrar muito no estudo, você cita como referência e tal, é borbulhante aquilo ali. Eu não quis entrar nesse caminho, entendeu? até porque para o campo de pesquisa também seria impossível, mas eu queria escolher a questão da escolha, que para o Henry James é muito importante. acho maravilhoso aquele trabalho do Marcelo Pen quando ele fala da revista dos dois mundos e daquela perspectiva clássica da revista em contraposição ao realismo naturalista, não, o realismo naturalista, que é de... É o livro do Marcelo O Realidade Possível? É, exato. que ao invés de um natural realismo que é esgotar todas as possibilidades, é impossível, você não tem como você esgotar todas as possibilidades do real, isso é impossível. Então, o processo da escolha é fundamental, o processo da escolha é fundamental. E o que vai criar a verossimilhança, porque a verossimilhança é muito importante no trabalho do James, e aí o que o Marcelo acha uma coisa fantástica que ele escreveu, é todo um trabalho dentro do texto que possa produzir essa verossimilhança, mas é quase um trabalho de um trabalho mágico ali, com muitos erros, com muitos abandonos de caminho, mas é aquilo ali que vai produzir a verossimilhança, e não uma tentativa de copiar o real, não uma tentativa de copiar o real, que era mais ou menos a perspectiva do realismo, do realismo naturalista. Então, essa coisa, o Marcelo Pen, nesse sentido, achei valiosíssima a participação dele nesse livro, nesse livro que ele escreveu, porque ele fala justamente do trabalho do artista, que não é de cópia do real, é uma outra coisa. Exato, sim, e, Rogério, nesse seu estudo, nesses 16 capítulos que você coloca aqui, nós temos análises sobre as obras de James no geral, você não se atém somente à novela, você também comenta outras obras do James, e ao mesmo tempo você traz uma análise específica da novela. Então, eu acho que você fez aqui um trabalho de rica pesquisa crítica, mobilizando essas áreas da filosofia e da crítica literária, que, por isso, então, é um livro que tem muitos benefícios, tanto para quem é um leitor geral e quanto para os leitores específicos, para os leitores especializados em James. Então, eu acredito que essa seja um dos maiores trunfos do seu estudo crítico, porque ele atende tanto os leitores de uma forma geral quanto os especializados, né? E o estudo que o Rogério faz dessa obra aqui, é uma novela, A Outra Volta do Parafuso, nessa edição aqui, a tradução do Paulo Henrique Esbrito, que o Rogério havia comentado anteriormente. E você havia comentado também sobre as traduções, e tem uma pesquisa da professora Diana Fortier, na tese de doutorado dela, ela analisa exatamente as traduções e propõe uma tradução também de A Outra Volta do Parafuso. E em 2015, ela estimou, ela fez um levantamento de dez traduções dessa novela, né? Então, a novela seria esse texto narrativo um pouco maior que o conto e menor que um romance, né? Então, sobre as traduções, a professora Diana comenta isso, né? Nesse levantamento que ela faz na tese dela, de haver dez traduções, né? Então, assim, é um número expressivo, né? Quando a gente olha para as traduções... É muito expressivo, Natasha, mas em referência a essa obra que provavelmente é a mais popular dele. É a mais popular dele. Agora, se a gente ver a obra completa dele, né? Naquela edição de Nova York, né? de 1910, né? A gente vai ver que, poxa, a porcentagem daquilo ali que foi traduzido para o português é uma porcentagem muito pequena, cara. É ínfimo, né? É uma quantidade ínfima. Exato. Nossa, essa tradução do The American Scene seria, assim, excelente, né? Se nós tivéssemos esse relato traduzido... Agora, Natasha, uma coisa que eu acho... Você, como professora e intelectual, deve saber muito bem isso que eu estou falando. A minha preocupação sempre foi de clareza do texto, entendeu? Ainda que eu ache que essa clareza sempre será perigosa. Eu falo isso mesmo em termos de academia mesmo, né? Quando você, às vezes, quer facilitar o texto para o público para poder se comunicar, não é? Às vezes, a gente cai num perigo que a gente chama... Que se chamou muito de literatura pop, que é justamente da facilidade, porque essa facilidade para gerar a comunicação, ela pode, às vezes, transfigurar o texto, né? Então, a grande questão nossa, eu acho que deve ser a grande questão intelectual, é como deixar o texto claro sem vulgarizá-lo. Entendeu como é que é? Eu acho que, às vezes, a gente cai, atualmente, a gente cai um pouco nessa armadilha da vulgarização. Mas isso é um perigo. É um perigo. Agora, eu acho que a clareza a gente tem que ter. Eu acho que um professor, por exemplo, eu tinha um professor aqui, aqui no Rio, que eu tive muitas aulas com ele, e é muito famoso, você provavelmente deve conhecer, Roberto Machado, que era um estudioso do Deleuze, Foucault, Nietzsche, essas coisas. E uma das características do estudo dele é que os livros eram claros. Tem que haver clareza. Então, acho que essa é uma linha que a gente tem que demarcar com muita... Existe a clareza no texto e depois existe a vulgarização. O perigo é a vulgarização. Rogério, a outra volta do parafuso foi recentemente transformada numa minissérie. Não sei se você chegou a ver aquela... A Maldição da Mansão Bly. O diretor, o Mike Flanagan... Mas qual foi o diretor? Mike Flanagan. ele fez uma adaptação da novela A Outra Volta do Parafuso para essa minissérie A Maldição da Mansão Bly que foi lançada na Netflix em 2020. E aí ele insere ali não somente A Outra Volta do Parafuso mas dialoga com outros textos também do Jair James e outros contos. E eu te perguntava se você assistiu... Não, eu vou te confessar que esse foi outro problema da Covid. com outro problema da Covid. Eu vim de uma época de frequentar muito sala de cinema. Eu era um exímio frequentador de sala de cinema. E com a Covid isso interrompeu. Agora, nunca fui muito televisivo. Entendeu? Se você querer discutir séries comigo está ferrada porque eu não vou. Eu não sou muito de ver séries. Eu sou uma pessoa muito televisiva. Entende? Eu acho que agora até vou me tornar mais porque eu vou ser obrigado a isso. Mas eu era uma pessoa de frequentar sala de cinema. Então, essa série, por exemplo, eu estou muito interessado em ver. Agora, eu acredito que fora da série existiu um filme sobre A Outra Volta do Parabéns. Sim, também tem adaptações cinematográficas. Eu acho que foi um filme clássico. Eu não sei exatamente o nome do filme. Entendeu? E não vi, não vi. Mas eu sei que tem um filme sobre A Outra Volta do Parabéns. Sim, algumas professoras, membros do núcleo do estudo, analisaram essas adaptações e existem algumas, né? Algumas adaptações baseadas em A Outra Volta do Parafuso, né? Então, nós temos também alguns trabalhos sobre essas adaptações. E, Rogério, uma das perguntas, das primeiras perguntas que me veio à cabeça era assim, o que você achou mais instigante? Quando você leu a primeira vez A Outra Volta do Parabéns, o que te arrebatou? Você pensou, nossa, eu preciso desenvolver um estudo para contar o que eu interpretei, o que eu achei desse texto. Então, como foi essa leitura do livro? É engraçado porque, justamente por ser o livro mais popular do Henry James, o livro mais popular do Henry James, eu li esse livro há muitos anos atrás sem nem pensar em fazer trabalho nenhum, entendeu? Eu li, normalmente, e tinha toda aquela questão do gótico, do fantástico, isso é o que me chamou muito a atenção. Agora, enfim, eu li o livro, mas assim, eu não degustei o livro como eu vinha degustar mais tarde, já com todo esse, já aparelhado intelectualmente. Mas assim, é muito interessante isso porque o caso do James, ele para mim era um autor clássico, um autor clássico e ficava por aí. Mas o que me chamava muita atenção foi alguns grandes escritores que eu tinha em alta conta citando sempre o James. isso é que me pegou. E o primeiro é o Borges. O Borges vai citar sempre o James. O Borges vai citar sempre o James. E eu sinto isso na introdução do meu trabalho, que foi num curso, num grupo de estudo com um escritor, filósofo brasileiro, que eu acho que hoje ele vive em Portugal, o Carlos Henrique de Pobar, que ele era um estudioso do Nietzsche, do Deleuze e tal. E ali, nesse grupo de estudo, o livro era o Mil Platôs, eu me deparei com uma análise importantíssima do Deleuze, do Guattari, sobre o Henry James. Ali, eu achava, é curioso, o Dandas, que Henry James é muito próximo a nível vocabular de Henry Miller. Sei lá, Henry Miller, Henry James. E eu achava que o Henry Miller, o Tópico de Capricórnia, essas coisas, tivesse mais relação com a filosofia contemporânea. Você está me entendendo? Quando eu vejo aquele livro Mil Platôs, o Deleuze falando maravilhas, analisando a novela, a novela que é A Gaiola, que é um texto maravilhoso, que é de uma telégrafa. O telégrafo do Henry James é de uma importância muito grande. O Marcelo Penha que vai resgatar isso. Mas essa novela fala de uma mulher que trabalha em um... Ela é telégrafa. E o Deleuze e o Guattari analisam essa novela. A partir daí, cara, eu comecei a me interessar pelo Henry James. Quer dizer, não era mais um autor clássico. e passou a ter uma importância muito maior do que o Henry Miller, que era para toda uma questão do sexo, da filosofia contemporânea, da liberdade, essas coisas. Esse clássico começou a me chamar a atenção porque grandes pensadores mencionavam ele. E foi aí que eu comecei. O primeiro livro, depois da Volta do Parafundo, que eu li, e aí eu já li, já aparelhado intelectualmente, foi Os Embaixadores. Foi ali que eu entrei em contato com esse texto do William Watts e, a partir daí, eu fui... É um trabalho de ramificação. Você sabe muito bem, o trabalho de teoria é um trabalho de ramificação. Uma coisa leva a outra, outra coisa leva a outra, outra coisa leva a outra. E você vai escolhendo os caminhos. Eu, por exemplo, ia escolhendo os caminhos muito intuitivamente porque eu não tinha comigo nenhum orientador. Então, o meu processo era de escolha intuitiva, entendeu? E foi chegando a um, chegando a outro. E foi assim que eu fui construindo. As próprias referências te levaram para outras referências. Exatamente. mas que tinham de alguma forma, mas que tinham de alguma forma alguma relação entre uma e outra. Entre uma... E, Rogério, você comenta também, nas nossas conversas anteriores, você havia comentado sobre o método fragmentário de escrita. Eu achei isso tão interessante, assim, porque é uma renovação, né? Eu acredito que esse método que você coloca em prática é um método de renovação, de você se pautar por essa ideia do fragmentário. Então, você poderia contar para a gente como foi também se você... Ah, não vou escolher esse método para atingir certos efeitos. Como que se deu esse método de escrita? Não, o método fragmentário... Bom, a primeira vez que eu entrei em contato com ele, teoricamente falando, foi através de um romantismo alemão, em que eles valorizavam o fragmento. Tem até aquele preceito do romantismo alemão muito interessante que é o todo e as partes. E dentro da parte você poder estar... O todo está dentro da própria parte. Essa ideia de fragmento está muito no romantismo alemão. agora, eu te confesso, Natasha, que o método fragmentário se dá de uma maneira muito intuitiva na minha maneira de escrever. Você está me vendo? Na minha maneira de escrever. E eu acho que esse método fragmentário de uma certa forma é anti-acadêmico. Porque o processo acadêmico de construção de uma tese vai se dar sempre através de uma hipótese de trabalho, uma ideia, e depois você vai desenvolver aquela ideia, explicar todos os caminhos, e depois o último momento é o momento da conclusão. Existe uma coisa orgânica que te leva a ficar preso naquele campo. é muito complicado em um trabalho de tese você ter um campo de estudo da linguística, um outro campo da história da cultura, um outro campo da filosofia, um outro... Normalmente o estudo acadêmico foca em um determinado método de campo e também um certo campo de conhecimento. Ele não vai querer fazer muitas variações, porque é complicado isso. então eu acho que o estudo acadêmico ele leva a um trabalho narrativo, linear, introdução, desenvolvimento, confusão. Você não pode fugir muito do assunto. Se fugir muito do assunto, o orientador vai te falar mas você está fugindo aqui. Para mim, essa fuga do assunto é maravilhosa. E se eu estou falando do Henry James, pelo amor de Deus, todo o campo das impressões, o que fica escondido, o que não é dito, o lacunar. O recalvado. Não é? De uma importância muito grande. é por isso que eu acho que o processo do fragmento é o contrário do processo acadêmico de construção de teses. Agora, eu acho também, Natasha, que o fragmento dentro desse texto eu só decidi porque antes ele estava fragmentado, mas não tinha a organização que ele tem hoje. Ele foi decidido após, nos últimos momentos do livro. Nos últimos momentos do livro eu já tinha o livro construído na minha mão, eu reli e achei por bem fazer esses subcapítulos que são extremamente fragmentados, porque eu acho que dava ao livro uma organização, sempre em busca de uma clareza. Então, eu acho que não tem problema nenhum você abrir o livro e ler um capítulo e depois você pular e ler um outro capítulo na frente. Eu acho que o processo fragmentário é justamente esse. É poder dar autonomia a cada uma das partes. Sim, perfeito. Você havia comentado que esse método também é um pouco anti-acadêmico. Mas, ao mesmo tempo, pela minha leitura do seu estudo, eu aprendi muito com as suas perspectivas e acredito que seja de fato algo para trazer um frescor para os nossos estudos acadêmicos, porque muitas vezes parece que a gente fica engessado com um certo gênero textual e a gente não consegue ir além das paredes desse gênero. Então, acho que o seu estudo, talvez, se ele causar um certo estranhamento no quesito acadêmico, seria por isso, mas que, na verdade, é uma perspectiva renovada de construção de crítica literária. Então, eu vejo que esse método de escrita também é um atrativo, é um aprendizado que o seu livro vai trazer para a gente. E aí, Rogério, eu estava pensando aqui também que o que você acha, o que você acha que essa novela do James, Outra Volta do Parafuso, o que você acha que essa novela fala para a gente hoje em dia? Qual mensagem ou reflexão que a gente pode tirar dessa novela na nossa contemporaneidade? É, você sabe, Natasha, esse livro, eu não entro nessa discussão de fantasma, se o fantasma é um fenômeno psicológico da governanta ou se o fantasma é real mesmo, o James queria botar um, o fantasma existia, o fantasma existe, está ali e tal. Eu não quis entrar muito, porque houve uma discussão em determinado momento da história da literatura sobre essa questão, se era apenas um fenômeno psicológico da mente da governanta ou se, de fato, o fantasma era real e existia e tal. Eu acho que o grande barato nessa história, nessa novela, é que ela de uma certa forma ela traz à tona o processo de construção de uma história. Entendeu? O tema da Outra Volta à Tona é o processo de construção de uma história. E esse processo de construção de uma história é trazido à tona. Quando a governanta interroga, eu valorizo muito isso, a governanta interrogando a Grose, a Miss Grose, que era uma senhora que não era governanta, mas vivia lá cuidando das crianças e tal. E, hieraticamente, a governanta, ela tinha, a Millie, ela tinha uma posição social, não podemos esquecer que estamos falando de uma sociedade vitoriana. as posições sociais são muito importantes nesse aspecto. Mas o processo de interrogatório da governanta com a Miss Grose para mim é de uma importância absoluta. Sacou? É de uma importância absoluta, porque ali está se dando o processo de construção de história. como, diante dos campos dos possíveis, ela vai escolhendo a produção de sentido da história. Ali, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o processo de construção de sentido. Foi o processo de... É evidente que, atrás desse processo de construção de sentido, tem toda uma coisa interditada que não pode ser falada, às claras, mas que, de qualquer maneira, o texto do James deixa de uma certa forma visível, mas de uma forma muito sorrateira, que é a paixão dela pelo tio. Que era uma coisa interditada pela sociedade vitoriana. e uma outra coisa que eu valorizo muito no livro é o preâmbulo. O preâmbulo é de uma importância muito grande. Porque o preâmbulo tem o Douglas que vai contar a história e o Douglas, de alguma forma, vai repetir o tio das crianças. Porque o Douglas se envolve por ela e ela se envolve pelo Douglas. Só que é uma história, mas essa relação tem que ser interditada pela sociedade vitoriana. Não é à toa que ele pega aquela história, aquela narrativa, aquele manuscrito que a governanta deixa nas suas mãos e ele coloca numa gaveta durante anos. Então, o preâmbulo, para mim, é de uma importância muito grande. eu favorizo demais o preâmbulo. Esse preâmbulo já lança uma metalinguagem, que é uma história dentro da história. E isso que você disse. O preâmbulo, Natasha, o preâmbulo, além do Douglas, além do Douglas, e de alguma plateia que está ouvindo ele lá na Casa Velha, existe dentro da plateia o cara para o qual o Douglas vai deixar o manuscrito. É que a gente, às vezes, não valoriza muito o preâmbulo, mas por isso o preâmbulo, para mim, é muito importante. E esse cara que é o narrador do preâmbulo, esse cara que a gente não sabe qual é o nome, que não tem na narrativa o nome dele, esse cara é o que vai editar o livro. Esse cara é o editor do livro. Então, no preâmbulo, a gente tem três pessoas. Tem o editor do livro e a gente tem que pensar bem essa relação entre o Douglas e esse editor que está dentro da plateia, que está na Casa Velha lá, ouvindo. Para ele deixar o manuscrito nas mãos desse editor, esse editor é muito caro para ele. Esse editor é muito importante para o Douglas. tudo escondido, sabe? Tudo escondido. O Henry James é tudo escondido, cara. Você tem que... O Henry James precisa de um leitor ativo. Ele fala isso literalmente. Por que ele precisa do leitor ativo? Ele precisa do leitor ativo porque vai ter muitas coisas escondidas ali. E eu acho que a coisa mais escondida ali são as relações que o David Lapunjade, que é um outro cara que eu trago no meu livro, a sua geometria projetiva, que ele vai falar são as relações ilegítimas. Que vai estar, por exemplo, você que estudou os três romances da fase tardia, as relações ilegítimas, por exemplo, escondidas, por exemplo, na As Asas da Pomba, As Asas da Pomba, tem a relação dos dois, da Cat, e do outro lá, do jornalista, são relações, foco de dinheiro e sexo, tem muito sexo, não está nada escrito, não está nada escrito, mas também são essas relações que têm que estar escondidas dentro da sociedade vitoriana, entendeu? E é isso que ele, é isso que vai valorizar muito, né? Nos embaixadores está lá o Stret, é o Stret, não, não, não o Stret, é o personagem que vive lá na França, em Paris, né? O Stret? Exatamente, com aquela condessa, né? Com aquela outra aqui. São relações ilegítimas, né? Que tem que estar escondida, né? Então, o leitor do Henry James tem que trabalhar com o subtexto, tem que trabalhar com aquelas coisas que não estão à tonas, que não vêm à tonas com clareza, mas que estão no subtexto. E, com relação a isso, eu me lembrei, em um dos trechos finais aqui da novela, que permanecem lá em Bly, só a governanta e o Miles. E aí, em determinado momento, ele diz para ela que ficaram, então, só os dois na casa e os outros. Então, quem são esses outros, né? Então, é exatamente isso que você disse, né? O leitor de Hermesiano, ele tem que estar ativo, né? Para poder fazer as conexões e entender essas camadas de sentido, né? Que são construídas no texto. E, então, é engraçado, porque os outros é o título de um filme, né? Que também é baseado na outra volta do parafuso, né? Aquele filme e os outros. Então, quem que ele está dizendo os outros? Serão os outros, os empregados da mansão, que também estão lá, ou os outros, os fantasmas, né? Então, a gente sempre tem que estar ativo nessa leitura. Não, e evidentemente, se nós estamos falando do campo do possível, isso o Marcelo Pen explora muito nisso, a gente tem que pensar na questão da ambiguidade. A ambiguidade é fundamental, né? A ambiguidade é fundamental. Eu, inclusive, por isso que eu digo que no final do livro eu retorno ao Ian Watts, porque eu vou analisar o primeiro parágrafo do preâmbulo e o primeiro parágrafo da narrativa propriamente dita da governança. Então, de uma certa forma, eu fecho esse ciclo do parágrafo, do primeiro parágrafo, porque o que o Ian Watts vai sublinhar é que ali, no primeiro parágrafo, estão todos os sons que a orquestra vai desenvolver mais tarde. Todos os sons estão ali que a orquestra vai desenvolver mais tarde. É por isso que a gente está falando de sincronicidade, de sincron, que está tudo ali. E é curioso porque nesse primeiro parágrafo ele divide, o Ian Watts divide em três momentos. O primeiro momento que parece que há uma ironia em que o narrador está distante do personagem. Depois, um segundo momento, quer dizer, o que o narrador pensa, o personagem pensa diferente, então, há uma ironia, há uma questão da ironia, há um distanciamento. Depois, no segundo momento desse primeiro parágrafo, a gente percebe que o narrador não está tão distante do personagem. Existe até um efeito cônico que o Ian Watts vai explorar. E, no último momento, a gente percebe que a nota europeia, que se chama nota europeia, que é aquele americano que está lá na Europa, eu me esqueci o nome dele, um americano que está lá que a nota europeia já está presente desde o primeiro parágrafo. Ele apenas protelou para, no último momento desse primeiro parágrafo, ele falar dessa nota europeia. A nota europeia está presente desde o início. Não foi uma questão do tempo transcorrendo e ele ir mudando. Não, não, ele está presente desde o início. É essa questão do sincrônico. Ele está presente desde o início. E aí, cara, eu vou na história da cultura, da literatura, da filosofia, para falar dessa questão. Eu vou destacar também um autor português, eu gosto muito, Abel Barros Batista, que ele escreveu um livro maravilhoso chamado Autobiografias, falando da questão da história do livro. Então, ele fala isso, quer dizer, não é que houve uma mudança com o tempo, houve uma ruptura de uma época. A gente pensa muito, a diacronia trabalha muito com essa questão da ruptura de uma época, um amor, aí trabalha com oposições. Não, está presente, está contaminado, o elemento está presente desde o início, e ele vai vir à tona mais rápido. E aí, o Deleuze, mesmo, quando estuda Proust, e eu trago no meu livro também, é isso também, quando ele estuda Proust, ele vai falar dos diversos mundos, o mundano, o sensorial, até chegar no sentido. mas não é que foi com o passar do tempo que chegou a ser... Não, ele estava presente desde o início a questão do sentido, só que ele não tinha descoberto. Então, ele precisa do tempo para descobrir a questão do sentido. Mas não é que foi construído com a passagem do tempo, não, o sentido estava presente. a questão do aprendizado, ele que aprendeu e viu que o sentido estava desde o início interferindo. Então, essa questão da sincronicidade, do sincrônico, é muito interessante. É o contrário da ruptura do tempo, de uma outra época. Não, está presente desde o início. E aí, cara, você vai fazer interligações com a filosofia, com a literatura, com a função de outras coisas. Eu acho muito interessante esse conceito de sincronicidade que você traz aqui no seu estudo, e você retoma todos esses pensadores, como você já comentou, Blanchola, Pujard, Deleuze, Gadarri, e inclusive o título do seu estudo, A Outra Volta da Outra Volta, já tem uma própria sincronicidade no próprio título. E aí, você definiu lá no seu estudo essa sincronicidade como isso, uma série polifônica de acordes que contém todos os desenvolvimentos melódicos posteriores. E aí, Rogério, às vezes eu fico percebendo, seria uma interpretação pessoal, como que a sincronicidade em alguns textos narrativos do James parecem uma própria incorporação na estrutura narrativa do telégrafo. Como que, para retomar o que a gente havia comentado antes, então assim, como que as tecnologias de informação que estavam surgindo e se aprimorando no fim do século XIX, início do século XX, como que James também incorpora essas tecnologias na própria estrutura narrativa. Então, tem alguns textos dele que parecem mensagens telegráficas, como se elas fossem recebidas simultaneamente, como se elas pudessem ser aprendidas na simultaneidade. Então, acho que tem tudo a ver com esse comentário que você havia feito do telégrafo antes também. É, maravilhoso, maravilhoso isso que você falou. É isso mesmo, muito legal. E o campo das impressões, as impressões, porque as impressões não é objetiva, também tem isso. ao mesmo tempo que a pegada da sincronicidade, que você está falando do telégrafo, a própria forma do telegrama não é muito objetiva, por mais que o texto, você requer um trabalho de interpretação do texto, porque ele é muito lacônico. Sim. E acho que isso talvez seja mais assim, mas a impressão é isso, porque se você entra muito no campo da tradução para o discurso, você corre o risco de alterar esse primeiro momento. É por isso que acho que o problema do discurso é um problema, é um discurso racional, é um problema o discurso de uma forma. O Batalha é um cara que vai questionar muito o discurso, a fala, porque a fala já tem um elemento de perversão, de alteração, de... Então, essa questão da impressão é muito interessante, porque a impressão procura fugir desse discurso racional. Isso. Esse estilo, essa característica literária do James está muito mais afeita às nuances, às nuances da realidade, e não uma interpretação unívoca, unilateral dela. Então, isso combina também com que você analisa o seu livro sobre essas diversas consciências que confluem na narrativa, que isso rompe essa linearidade. Nós temos impressões de uma realidade e tornando ela mais múltipla. Então, o James se recusa a transmitir uma ideia unívoca, linear, você também traz no seu estudo. E daí a diferença dessa narrativa para a narrativa realista. Essa é uma diferença essencial da narrativa realista, porque a narrativa realista procura objetivar. Objetivar, é tudo objeto. E o campo das impressões aí sim é diferente. Eu acho que aí quando você analisa a narrativa do James, por esse campo das impressões, você consegue entender por que ela é tão diferente da narrativa que a gente chama, que a gente conhece como narrativa realista. Sim. Rogério, eu vou projetar aqui algumas perguntas do pessoal, pode ser? Mas teve pergunta? Tem, tem pergunta aqui. Temos esta pergunta aqui. Esse nosso trabalho é para meia dúzia de pessoas. Não pode, você não pode pensar que vai ter uma multidão aqui. é diferente da música. Uma live de música aí vem, mas esses trabalhos são trabalhos mesmo de meia dúzia de pessoas. Sim, mas esses vídeos ficam salvos no nosso canal do YouTube, então acredito que depois o pessoal também vai assistir. E aí quem se interessou pela novela do Herd James aqui, Outra Volta do Parafuso e também pelo estudo do Rogério, eu convido vocês a assistirem a mesa temática sobre a Outra Volta do Parafuso que ocorreu na primeira jornada do ano passado. Essa mesa temática está gravada, ficou salva aqui no nosso canal do YouTube, então, quem tiver interesse também, então fica aí um repositório dos nossos eventos aqui no canal do YouTube. Inclusive está a Luísa Laranjeira aí também, e está o Marcelo Peito também, acho que está também. Sim, ele também participou da primeira jornada, e todos os vídeos da jornada, dessas mesas temáticas estão salvas nesse canal. Então, nós temos aí essa primeira pergunta da Larissa Neves. Rogério, como surgiu o seu interesse pela literatura e se a literatura e mais especificamente a obra de James também perpassam sua criação musical? Seria possível falar um pouco mais sobre isso? Como ocorre essa situação? Você sabe, a questão da relação entre a literatura e as minhas pesquisas teóricas e o campo da música é uma relação de reverberação. Uma coisa reverbera na outra. Então, assim, é inevitável, isso é inevitável, essa reverberação. Mas, enfim, eu sempre me vi ligado, tanto que a minha primeira faculdade foi a faculdade de letras. Não, a minha primeira faculdade foi de direito, depois foi para letras. mas, assim, então, esse ambiente na faculdade de letras, eu fiz a UFVJ, era um ambiente que, sabe, era muito, era muito, assim, de discussão, de literatura. Só você ter uma ideia de quanto foi esse momento. Eu me lembro que o Afonso Romano de Santana, que era um poeta, nessa época, relativamente bem conhecido, não sei se hoje ele é tão bem conhecido, ele escreveu no Jornal do Brasil um poema que saiu na primeira folha do caderno B do Jornal do Brasil. O Brasil era um jornal extremamente influente nessa época. Depois, o Brasil entrou em decadência. E eu me lembro que o Afonso Romano escreveu um poema enorme que saiu na primeira folha do caderno B, o que é inadmissível, como que a primeira folha do caderno B está transcrito um poema. e ali expressa também o poder que o Afonso Romano tinha nessa época. E se chamava Que País É Isso. E a gente leu esse poema e eu me lembro que nós debatíamos, o João, você viu esse poema do Afonso Romano de Santana, anos mais tarde o Traj, o Renato Russo, que é o nome da banda dele? Renato Russo com a banda dele lá, o Traj já rendou, não. Legião Urbana. O Legião Urbana é que o Renato Russo cantou, fez uma música Que País É Isso, que a gente achou maravilhoso, mas já era uma cópia do Afonso Romano. do Afonso Romano de Santana. Então, é isso. Fazer a faculdade de letras era isso, era viver a época da cultura, a época que, naquele momento, era o Jornal do Brasil, que era muito forte, importante, e tal. Não é isso. Para mim, fazer a faculdade de letras foi muito importante e foi ali que eu me debrucei sobre a literatura. muito bacana. Temos uma outra pergunta aqui de Thaís Gonçalves. Rogério, não sei se você vai lembrar, mas tive o prazer de te conhecer este ano no Cerco Voador. Atualmente, quais autores nacionais você considera os mais notáveis? Um beijo, adoro o seu trabalho. Isso é tão complicado, né, os grandes, mas certamente Guimarães Rosa são os clássicos, é muito difícil eu te citar um bom autor nacional contemporâneo, muito difícil, mas certamente são os clássicos, Guimarães Rosa, Machado de Assis, são fundamentalmente esses dois autores que mais, e provavelmente João Cabral de Melo Neto. Eu me lembro, não sei se as pessoas têm, mas podem ter acesso pela internet do meu programa Matador de Passarinho em que eu entrevisto o Paulo Henrique Esbrito, o Paulo Henrique foi entrevistado por mim, e ali o Paulo Henrique Esbrito fala uma coisa muito interessante, as pessoas podem ver essa entrevista, é só procurar o programa Matador de Passarinho ou a Jáscarilab, aí cita o Paulo Henrique Esbrito e vai ver lá a entrevista, está lá a entrevista que ele me concedeu, e ele fala uma coisa muito interessante, a luta, o drama dele de fugir da influência do João Cabral de Melo Neto. Para um poeta contemporâneo, o Paulo Henrique é mais, também da mesma geração, que a minha, talvez, acho que é a mesma geração, entende o drama dele, que realmente o ele foi, o João Cabral de Melo Neto foi foi um piso enorme para os poetas de uma determinada geração, provavelmente para a geração atual, contemporânea, já fugiu, já não está nem mais nisso, mas para a nossa geração, eu compreendi perfeitamente o que o Paulo Henrique Esbrito falou, era uma influência decisiva, muito forte, como que você pode se libertar desse piso, como que você pode se libertar da influência do João Cabral de Melo Neto. Então, eu poderia citar esses três escritores, o Machado, o Guimarães e o João Cabral. O João Cabral. Certo. Temos mais uma pergunta aqui de Gustavo Pimentel, uma pergunta meio banal, mas você saberia dizer qual foi o caminho de autores que te levou até o James? acho que você já... Eu acho que citei, e se você ler o livro, você vai entender, porque todos aqueles autores que eu cito, que eu estudo, Abel Barros Batista, Blanchot, Davi Latujad, todos esses autores, eles estudaram muito James. Eles estudaram, eles têm todos, não são autores que estão desconectados do James, todos os autores que eu trouxe ali no meu, livro, eles estudaram profundamente o Henry James. Então, é através desses escritores que eu cheguei no Henry James. Mas eu diria principalmente Borges e Deleuze. Eles amam o Henry James. Maravilha. Temos aqui uma pergunta, é o início da pergunta de Wilson Cosmo. Boa tarde, Rogério, gostaria de saber o que o senhor acha sobre o processo de adaptação de obras clássicas da literatura para formatos mais consumidos, como filmes e séries. Esse processo pode trazer essas obras para a citada armadilha de vulgarização aos olhos do público que não conhece a obra original? Um grande abraço. Perfeito. Perfeito. Com o quadro de um gênero mundial. É muito complicado você adaptar uma obra literária. É muito complicado. Pô, esquece a obra literária. Vai fazer um filme de ficção, pô. Tudo bem que você pode ser influenciado por aquela obra literária, mas faça as suas perversões. Não queira seguir modelo. Por que tem que seguir modelo? A princípio, a priori, eu tenho um pouco de reticências em relação à adaptação de obra literária. Provavelmente, a adaptação de obra literária vai ser... É muito difícil você encontrar uma adaptação de obra literária que seja superior ao original. Pode acontecer. Não vou dizer que é impossível. Pode acontecer. Mas eu acho muito difícil. esse negócio de adaptação... Cara, você pode ter inspirado, ser inspirado em determinada obra, mas faça as suas perversões. Senda os seus caminhos. Saca? Esse negócio de adaptação, para mim, é complicado. E a questão da armadilha que ele fala aí é muito bem colocada. Eu acho isso mesmo. Rogério, recentemente, nós discutimos no grupo de pesquisa um filme do François Truffaut que se chama La Chamba Reverte, o quarto verde. E esse filme do Truffaut... Esse filme do Júlio Verne. É do Júlio Verne. É do Júlio Verne. O quê? Não entendi. Esse filme do Raio Verde é adaptado... é da La Chamba Reverte. Eu acho que é o quarto verde. Bom, então não é isso. Eu viajei numa outra coisa. Vai, vai. E esse é La Chamba Reverte, que é o quarto verde, do Truffaut. E ele adaptou ali principalmente um conto que é O Altar dos Mortos, do Henry James. Então, essa foi uma discussão recente no grupo, porque nós lemos o conto, The Altar of the Dead, e assistimos esse filme do Truffaut. e você comentou sobre perversões e é curioso isso também, como cada artista em sua área, em sua própria esfera, eles divergem, divergem e escolhem criar sentidos diferentes para aquela realidade. E é interessante ver isso também nesse filme do Truffaut, O Quarto Verde. E esse filme também é uma homenagem para o Henry James, esse filme. E tem, e fala... Não, é porque é isso, ao invés de ser adaptado, porque eu não falo que é inspirado? Melhor não. Fala que é inspirado. Mas a questão da adaptação te deixa meio preso. E aí, certamente, vai ser mal sucedido. Se for adaptação mesmo, vai ser mal sucedido. eu acho que no início, lá nas cenas iniciais, se não me engano, está escrito inspirado em temas, inspirado em temas de Henry James. Então, não seria uma adaptação, buscando representar em tela, representando em outra mídia a escrita de Amesiana, mas ser inspirado nos temas do James. E tem também um artigo, um artigo longo, assim, 36 páginas, eu estou vendo ele aqui. E é muito interessante, esse artigo chama A Henry James Filmography, é da Sarah Koch. E nesse artigo, ela lista, ela atualiza periodicamente esse texto, esse artigo dela, listando lá, e eu vi aqui que as referências para a outra volta do parafuso são páginas e páginas, tem os inocentes, os outros, então, eu não assisti todos, não assisti todos, mas ela traz lá, o que existe até o momento dessas adaptações ou inspirações no James. E nós temos aqui uma outra pergunta, Bruno Almeida, o Rogério já respondeu essa, Skylab, o senhor chegou a ver a adaptação da Netflix, A Maldição da Mansão Blás, e sim, o que achou dela em termos de caracterização de espaços em relação ao livro? Um abraço, eu sou o seu povo. Eu vou ver, eu faço questão de ver, mas não vi ainda. e temos aqui a Maria Alves a ter pedido para mostrar o livro novamente, então é esse, Maria, o link está aí, tá, para você adquirir, seria este livro aqui, A Outra Volta da Outra Volta, um estudo sobre Heron James, o link eu já postei aí no chat para aquisição. Temos uma outra pergunta aqui, Lucas Ventura, pergunta, Rogério, fiquei curioso quando você falou da relação profunda com a biblioteca e com os estudos pesquisa, como se dá o seu método dentro e fora dela? É, fora dela, seguindo o meu, o meu método anterior à Covid, fora dela não se dava, entendeu? porque quando eu saía da biblioteca eu queria fazer outra coisa, queria ouvir música, queria... porque eu passava quase seis horas estudando, então assim, quando eu saía da biblioteca eu queria fazer outra coisa, então fora da biblioteca não rolava leitura nenhuma, não rolava estudo, agora eram seis horas super concentrados, e é isso que me propiciou esses estudos, nesses estudos, seja do Lunismo Selvazgo, que foi um ensaio político, seja do Henry James, e agora eu estou sofrendo pra cacete para trabalhar com os textos de batalha, principalmente os três primeiros, que são os diários de guerra, o culpado, a experiência interior e sobre eles. São os três que ele vai chamar de Suma A Teológica, parodiando lá a Suma Teológica do Tomás de Acuna. Mas então eu estou tendo um trabalho desgraçado, não sei como é que eu vou dar conta desse trabalho, entendeu? E você vai publicar? Sim, mas assim, está muito em fase de estudo ainda, em fase preliminar, mas eu quero muito trabalhar e vir a escrever esse trabalho, porque esse trabalho fala muito sobre a contaminação, e ele é muito contemporâneo, fala da Covid, está me entendendo? e é um tema extremamente, fala de comunidades, é um tema muito de batalha, entendeu? Fez com que aquele filósofo italiano, esqueci o nome dele, me ajuda aí, o mais famoso aí, mais contemporâneo, contemporâneo, e viria a ter problemas terríveis, porque ele escrevia no jornal e nos primeiros momentos da Covid, ele foi absolutamente contra a quarentena, escreveu textos assim, no jornal, lá do Correio, da Serra, na Itália, e foram textos extremamente polêmicos, porque, e a Itália sofreu muito, porque morreu muita gente, não precisou muito no início, e ele foi contra todo o processo de quarentena, lembra, mas a discussão é no outro patamar, não é no patamar do Bolsonaro, evidentemente, mas foi um texto extremamente polêmico, aquele que escreveu O Almoçar, Esqueci o nome dele, um filósofo italiano importantíssimo, e que gosta muito do Batalha, então eu vou trabalhar muito em cima dessas coisas, entendeu? Em cima dessas coisas, de livros que eu tenho lido também, o Batalha, além de um filósofo importante, ele era também, como toda boa tradição francesa, ele escrevia literatura, ele escrevia romances e tal, com a boa literatura francesa, bem, de Sárpica, de Mendes, e todo trabalhando, agora eu não sei, cara, eu não sei o resultado final disso, é muito, é tudo muito improvável, a minha relação, e curiosamente, tem uma relação profunda com o Batalha, porque o Batalha é justamente essa improvável, é tudo muito improvável, é tudo muito improvável, é o contrário daquele secretário que vai para a mesa, disciplinar, que vai estudar o seu trabalho, vai fazer o seu trabalho, quase disciplinadamente, como eu fiz em boa parte da minha vida, e esse livro do Henry James é muito produto dessa época, mas nesse momento... E você já retomou, Rogério, essa relação com a biblioteca, essa visita ao estande? Não, mas justamente, não, a relação com a biblioteca, não, não vou ter a biblioteca, o que eu estou tentando fazer é uma adaptação de estudo dentro da minha casa, com todas as dificuldades que estão implícitas, implícitas a esse processo de estudar em casa, mas, enfim, é diferente de estudar na biblioteca, então eu estou vivendo atualmente esse drama, mas eu estou na luta, os livros do Batalha são livros dificílios, não são fáceis, mas eu acho que ele continua o meu estudo do Henry James, porque eu terminei o meu estudo do Henry James na contaminação, que é o máximo de potência da sincronicidade, porque é a experiência propriamente de vida. A Luísa Laranjeira vai ter uma certa crítica em relação a isso, ela vai falar de um nome chamado enclave aristocrático, o enclave aristocrático é justamente isso, é você poder, é o que o Henry James viveu em Nova Iorque, é ele viver a experiência de Nova Iorque, porque ele não deixa de ser um novaiorquino, mas ele não é mais novaiorquino, ele vive em Londres, então ele tem um certo distanciamento, é esse enclave aristotérico, aristocrático, do distanciamento, então ele vive a experiência, mas ele vive um distanciamento crítico, esse é um enclave aristocrático, mas, assim, eu acho que quando o Batai sublinha o processo da contaminação, ele não está mais defendendo esse distanciamento crítico, ele está tentando sublinhar a pura experiência, a experiência dos contatos, das contaminações, da comunicação, não é, porque quando você cria um enclave aristocrático, você está preservando um espaço subjetivo, você está preservando o eu, você está preservando uma certa identidade, o que o Batai vai falar é o contrário disso, vai explodir a identidade, é a pura experiência, então a contaminação para mim é o grau máximo de potência do sincronismo, do que a gente chama de sincronismo. Muito bacana, e isso a gente vê no seu estudo com muita clareza, como que se dá a relação desses dois conceitos. E nós temos aqui, Rogério, uma última pergunta, Beta Rodolfo pergunta, Rogério, já pensou em publicar algum romance ou até mesmo uma coletânea dos contos do Godard City? Valorizo muito debaixo das rodas de um automóvel e adoraria ler. É, o romance eu tenho imensas dificuldades, talvez por esse meu processo fragmentário, talvez pelo meu processo fragmentário eu tenho imensas dificuldades, ainda que eu poderia fazer um romance experimental, tipo Serafim Ponte Grande, essas coisas, que é um romance bem experimental, do Oswald. Mas, assim, quando a gente pensa na ideia de romance, fica complicado quando você trabalha muito o processo fragmentário, da fragmentação, é muito complicado. Já os contos, sim, é mais tranquilo, eu tenho alguns contos, eu penso em vir a publicar alguns contos, eu tenho contos e penso a vir a publicar um dia esses contos que eu escrevi. Mas romance, não, romance tem imensas dificuldades por causa desse meu processo fragmentário. O Debaixo das Rodas de Um Automóvel, o seu livro poético que foi lançado em 2006, e você pensa em retomar a escrita de poemas? Sim, sim, eu penso, eu tenho a poesia, sabe, ela sempre tem presente na minha vida de um modo geral, eu nunca abandonei, entendeu? Em alguns momentos eu ficava um pouco mais distante, mas a poesia é uma grande questão para mim, sabe? Eu escrevi esse livro, foi editado pela Rocco nos anos 90, e agora, em 2000, foi nos anos 90 ou foi em 2006, não foi? 2006. É, ele foi lançado em 2006 pela editora Rocco, e agora, na Covid, em 2020, a Côteira Editorial relançou o livro. Então, agora, a poesia, eu tenho uma nova, eu pretendo lançar, eu tenho, eu pretendo lançar em breve novos poemas, a poesia sempre teve presente na minha vida. Maravilha. Estaremos aguardando as suas próximas publicações, seja poesia, seja contos, romances, crítica literária, estaremos de olho aí. Essas foram as perguntas aqui, postadas no YouTube. Teria mais algum aspecto, Rogério, do seu estudo crítico que você gostaria de abordar? É uma pesquisa esgotante. Enfim, eu adotei essa forma fragmentária, não só pela minha própria forma de escrever, quanto também pelo sentido de clarear. Aí eu faço subcapítulos, numeros capítulos. Então, eu acho que dessa forma eu deixo mais claro os textos. A cada subcapítulo eu dou um título. E esse título tem muita relação com aquele pequeno fragmento que eu escrevi. é um texto todo fragmentado, mas que eu acho que vai ser importante para deixar o texto claro. Entendeu? E você pode ler um subcapítulo aqui, depois ler um outro subcapítulo lá na frente. Eu acho que eu procuro buscar autonomia entre eles. Sim, acredito que esse método é algo renovador, é algo que areja um pouco essa área, as engessadas dos estudos literários. Então, é um método muito interessante. Mas quero também, antes de terminar, agradecer, porque agradecer muito a você. Eu gosto sempre de relembrar que quando eu li pela primeira vez o teu texto o teu texto é borbulhante de referências. Eu procuro estudar o teu texto apenas na relação espaço ao espaço temporal, mas você vai em outros capítulos do livro do teu trabalho falar do espaço só, ou do tempo, fora. Eu procuro fazer só aquela parte espaço-temporal. e para mim foi muito importante, eu fiquei muito impressionado. Foi ali que entrei em contato com você pela primeira vez e você foi muito solícita e a partir dali você depois voltou para me anunciar o primeiro encontro, me convidar e eu não me sentia à vontade para me apresentar nesse encontro, porque o livro tinha acabado de ser feito e ainda faltava eu completar ele. Enfim, acho que agora eu, publicado, eu teria o maior prazer de fazer parte do próximo encontro e fico muito feliz de você ter escrito o prefácio do livro. Eu acho que esse livro deve-se também a muitas pessoas, inclusive a você. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra e um prazer escrever este prefácio aqui e então já está combinadíssima a sua presença na nossa segunda jornada no ano que vem e a gente vai conversando sobre os próximos combinados, em que mês que a gente vai fazer a jornada, então assim que a gente estiver pensando nisso eu entro em contato com você para você participar desse segundo evento nosso. Então, Rogério, nós aqui do Núcleo de Estudos do Henry James nós achamos que esse livro seu aqui é uma grande contribuição para os estudos críticos gemesianos, nesses 16 capítulos aqui você expõe uma coletânea riquíssima de estudos sobre as obras do James de um modo geral e ao mesmo tempo você apresenta uma análise específica da novela, então é uma pesquisa crítica muito rica, mobilizando áreas da filosofia e da crítica literária que tem que traz informações muito valiosas tanto para os leitores no geral quanto para os leitores especializados no James. Então, agradeço muitíssimo a você pela sua presença aqui hoje participando dessa entrevista e fazendo o lançamento aqui do seu livro pelo nosso grupo de pesquisa. Então, agradeço também os membros do núcleo de estudos pelo apoio dos colegas na realização desse evento e agradeço a todas e todos vocês que estiveram conosco hoje no YouTube e o nosso canal está aí para divulgar esses eventos que nós fazemos então caso haja interesse temos também mais conteúdos disponibilizados lá. Tá bom, um prazer e quero dar um abraço e um beijo para a frente de você. Obrigada, Rogério. Até mais, pessoal. Boa tarde. Obrigada a todas. Obrigada.